A Lei do UNO Livro 1 O Material de Rá Sessão 5 23 de janeiro de 1981 Rá Eu sou Rá. Eu o saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador Na última vez em que nós nos comunicamos, nós estávamos falando do aprendizado da cura. É minha impressão que, a partir do que você nos deu na sessão anterior, é necessário, primeiro, purificar o self através de certas disciplinas e exercícios. Então, a fim de se curar um paciente, é necessário, através de exemplo e, possivelmente, certos exercícios, criar uma configuração mental no paciente que o permita curar a si mesmo? Estou correto? Eu sou Rá. Apesar de sua distorção de aprendizado e entendimento estar essencialmente correta, sua escolha do complexo de som vibratório não está inteiramente tão precisa quanto esta linguagem permite. Não é através de exemplo que o curandeiro faz o trabalho. O trabalho existe em si e de si próprio. O curandeiro é apenas a catálise, bem como este instrumento tem a catálise necessária para prover o canal para nossas palavras, sendo que, por exemplo, ou exercício de qualquer tipo, ele não poderia ter nenhum pensamento para este trabalho. O trabalho de cura é congruente no sentido de que é uma forma de canalização de alguma distorção da infinidade inteligente. Questionador. Nós decidimos aceitar, se oferecido, a honra, dever de aprender e ensinar o processo de cura. Eu perguntaria com relação ao primeiro passo que nós devemos realizar para nos tornarmos curandeiros efetivos. Eu sou o Ra. Nós iniciaremos com o primeiro dos três ensinamentos aprendizados. Nós iniciamos com os aprendizados e ensinamentos mentais necessários para contato com infinidade inteligente. O pré-requisito do trabalho mental é a habilidade de reter silêncio do self em um estado constante quando requerido pelo self. A mente deve estar aberta como uma porta. A chave é o silêncio. Dentro da porta está uma construção hierárquica que você pode comparar à geografia e, de algumas maneiras, geometria, pois a hierarquia é bem regular, portando relacionamentos interiores. Para começar a dominar o conceito da disciplina mental, é necessário examinar o self. A polaridade de sua dimensão deve ser internalizada. Onde você encontra paciência, dentro de sua mente, você deve conscientemente encontrar a correspondente impaciência e vice-versa. Cada pensamento que um ser tem, tem, por sua vez, uma antítese. As disciplinas da mente envolvem, antes de tudo, identificar ambas aquelas coisas as quais você aprova e aquelas coisas as quais você desaprova, dentro de você mesmo. E, então, balancear cada uma das cargas, positivas e negativas, com suas equivalentes. A mente contém todas as coisas. Portanto, você deve descobrir esta completude dentro de si mesmo. A segunda disciplina mental é a aceitação da completude dentro de sua consciência. Não é para um ser de polaridade, na consciência física, colher e escolher entre atributos, assim construindo os papéis que causam bloqueios e confusões no já distorcido complexo da mente. Cada aceitação suaviza parte das muitas distorções que a faculdade que vocês chamam julgamento engendra. A terceira disciplina da mente é a repetição da primeira, mas com o olhar para fora, em direção às entidades companheiras que ela encontra. Em cada entidade existe completude. Assim, a habilidade de se entender cada equilíbrio é necessária. Quando você vê paciência, você é responsável por refletir em seu entendimento mental, paciência, impaciência. Quando você vê impaciência, é necessário que sua configuração mental de entendimento seja impaciência, paciência. Nós usamos isto como um simples exemplo. A maioria das configurações da mente tem muitas facetas e o entendimento tanto das polaridades do self ou do que você chamaria de polaridades do outro self, podem e devem ser entendidas como trabalho sutil. O próximo passo é a aceitação das polaridades do outro self, que reflete o segundo passo. Estes são os primeiros quatro passos para se aprender disciplina mental. O quinto passo envolve observar os relacionamentos geográficos e geométricos e as proporções da mente, da outra mente, da mente da massa e da mente infinita. A segunda área de ensino aprendizado é o estudo e entendimento dos complexos do corpo. É necessário conhecer seu corpo bem. Isto é uma questão de usar a mente para examinar como os sentimentos, as predisposições, o que você chamaria de emoções, afetam várias porções do complexo do corpo. Deve ser necessário, tanto para se entender as polaridades corpóreas, quanto para aceitá-las, repetindo em uma manifestação químico-física o trabalho que você realizou sobre a mente, considerando a consciência. O corpo é uma criatura de criação da mente. Ele tem suas predisposições. A predisposição biológica deve ser primeiro completamente entendida e então deve-se permitir que a predisposição oposta encontre plena expressão em entendimento. Novamente, o processo de aceitação do corpo como um indivíduo balanceado, tanto quanto polarizado, pode então ser realizado. Há então a tarefa de se estender este entendimento aos corpos dos outros selfs, que você encontrará. O exemplo mais simples disto é o entendimento de que cada masculino biológico é feminino. Cada feminino biológico é masculino. Este é um simples exemplo. Entretanto, em quase todos os casos onde você está tentando o entendimento do corpo do self, ou outro self, você irá novamente achar que um discernimento mais sutil é necessário, a fim de se entender plenamente os complexos de polaridade envolvidos. Neste momento, nós sugeriríamos o fechamento da descrição até o próximo trabalho, a fim de que nós possamos devotar tempo à terceira área, comensurada a sua importância. Nós podemos responder uma questão. Nós podemos responder uma questão se esta for breve, antes de deixarmos este instrumento. Questionador. O instrumento está confortável? Há qualquer outra coisa que aumentaria o conforto do instrumento? Apenas isso. Eu sou Há. A vela pode ser rotacionada, no sentido horário, aproximadamente 10 graus a cada sessão, para melhorar o fluxo de energia espiralante através dos mecanismos de recepção do ser. Esta configuração particular está bem, exceto por isso, mas nós solicitamos que os objetos descritos e usados estejam centralizados, com cuidado geométrico e conferidos de tempos em tempos. Também que eles não estejam expostos àquele espaço-tempo no qual trabalha. Eu sou Há. Eu deixo este instrumento. O amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada. 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 Obrigada.